Polícia Militar prende trio suspeito de matar um homem no fim de semana em Anápolis. E quem traz os detalhes agora pra gente é o repórter Almir Costa. Olá Almir, é com você. Olá, esse homicídio foi solucionado por duas equipes da Rotam da Polícia Militar. Trata-se de uma morte praticada no último domingo em Anápolis. Segundo os policiais, além de matar o homem, os autores do assassinato colocaram o corpo numa caminhonete e transportaram até o município de Aragoiania, onde houve a ocultação do cadáver. Além dos três homens presos, a Polícia Militar apreendeu também um revólver e a caminhonete usada no transporte do corpo. Um dos homens presos era foragido da justiça. A Polícia Civil de Anápolis está investigando as circunstâncias e a motivação desse assassinato.